A nossa metodologia principal que leva a estratégia, o pensamento de vocês, a vontade de fazer acontecer, de fazer uma empresa bombar, na cabeça do empresário e da agência, as campanhas são perfeitas, vocês fazem coisas brilhantes. E por que muitas vezes isso não chega com esse mesmo brilho na execução? Porque normalmente esses quatro pontos, que são os pontos que levam a estratégia e a execução, são ignorados. Não é na vontade, não é na raça pura, não é no pensamento, não é na boa sorte que as coisas acontecem. Uma empresa pode ser uma empresa de um homem só, ou de dois sócios, que um seja responsável pela empresa. Se ele não tiver alguns pontos definidos, a execução vai destoar muito da estratégia. E esses pontos são, quais são os processos dessa empresa? Qual é o caminho das coisas, como elas acontecem aqui? Quais são as regras do jogo? Como é a gestão, tecnologia e pessoas? Vamos começar o nosso primeiro ponto da metodologia, que é a par de processo. Gente, processos numa empresa são as regras do jogo. Vocês imaginam vocês jogarem um jogo? Pode ser um jogo de quadra ou um jogo de tabuleiro, sem ler as regras. Vamos começar a jogar war? Só que assim, sem regra. Não tem jogo sem regra. E é tão ridículo e estúpido eu falar isso quando eu digo a respeito de um jogo. Imagina em futebol sem regra. Sem regra de escanteio, sem regra de impedimento. Imagina em futebol sem impedimento. O atacante ia ficar lá na pequena área, mudava, não se jogaria mais igual. O cara ia ficar lá na pequena área, alguém ia pegar a bola na defesa, dar um chutão para o cara marcar gol. Ia ser outro jogo. Parece ridículo eu dizer isso. Mas a maior parte das operações de vocês não tem regras do jogo para vendas definidas. Você recebe o lead e faz o que com esse lead? Quantas vezes nós vamos tentar falar com esse cliente? Durante quanto tempo? Qual é o nosso padrão? Não tem um mínimo definido do que tem que ser feito. Aí o vendedor às vezes tem um comportamento que a gente não gosta. Pô, ele não tem um comportamento legal, esse cara não sabe vender. Mas não tem uma instrução. Não se pensou num processo mínimo para que ele faça o trabalho dele. Então vamos pensar um pouquinho em processos. Eu queria que vocês pensassem em quatro pontos na operação de vocês. Primeiro ponto. SLA entre vendas e marketing. SLA é um termo em inglês para acordo de nível de serviço. Qual é o nível de serviço que marketing vai entregar para vendas? Que tipo de lead vendas vai receber? Não adianta você me produzir 50 mil leads quando na verdade só tem potencial para comprar mil. Porque se você me mandar 50 mil leads para uma operação comercial, eu estou falando em grandes números, pode ser mil, pode ser cem, pode ser 50 leads se eu tiver um vendedor só. Só que desses 50, só está em condição de comprar 20, por que eu vou deixar o cara perdendo o maior tempão, tentando conectar, visitar cliente que não tem potencial? Tem que ter uma sentada na mesa e um alinhamento entre marketing e vendas. O que eu aceito como lead e o que não é lead? A própria Resultados Digitais tinha muita guerra entre vendas e marketing. Até que eles definiram o SLA. Quando batia a meta, o marketing produziu muito lead, os leads estão bons. Quando não batia, o marketing está ruim, não produziu lead. Sempre a mesma briga. Por exemplo, um SLA de passagem na Resultados Digitais. Não vai para vendas com lead que não tem site. Quem não tem site não compra o RD Station. Óbvio. Como é que vai comprar uma plataforma de informação se a pessoa não tem nenhum site? Cada negócio tem que ter alguns critérios de dizer esse lead ainda é um cara muito verde para eu passar para estressar a equipe de vendas. Então, esse SLA é muito importante. E olha como as conversões são baixas de uma etapa para a outra. Então, ter uma visão dos visitantes, dos leads, é o que a gente chama de MQL, que é lead qualificado pelo marketing, em inglês. Saber definir essa regra do jogo na largada é importante para o teu resultado e a boa operação de marketing e vendas. Em algumas empresas, além do MQL, tem o SAL. O lead vai para a operação de vendas nos cinco primeiros minutos de conversa com o cliente, venda se aceita ou não aceita o lead. Em muitas operações, a operação do Aaron Ross, que ela passou esse livro agora de receita previsível, eles trabalham com isso. Muitas vezes, essa função é feita por um SDR, um pré-vendedor, em operações que geram volume. Pelo menos tem aí uns 200 leads por mês, e é uma operação com um ticket razoável, que dependa de uma pessoa para vender, você já começa a adotar um critério como o SAL, que é o lead aceito por vendas, aceito por sales, por isso o SAL. Segunda dica na área de processos. Estruture o funil de vendas. Entenda o funil de vendas da empresa que você trabalha. Eu sei que vocês entendem o funil de marketing, mas como é o funil de vendas? Onde é que nós estamos perdendo vendas aqui? Vou dar um exemplo de um cliente meu grande, a MRV, nosso cliente no Brasil inteiro. Tem alguém da MRV aqui? Eles são nossos clientes no Brasil inteiro. A MRV tem um funil, tinha, estamos reestruturando, estamos em um processo enorme de reestruturação de processos deles. Nós mudamos tanto o processo da MRV, de funil, quanto dar resultados digitais duas vezes. A MRV tinha lá, visita. Mas o que significa visita? O cliente que foi agendado para visitar, ou o cliente que visitou? Não, as duas coisas. Se é as duas coisas, a gente perde um controle enorme. Será que nós estamos atraindo o cliente para o ponto de vendas, para ver o decorado, ou não estamos? Você não consegue enxergar se as duas coisas estão em uma fase única. Então, esse desenho do funil de vendas, ele é muito baseado na jornada de compra do seu cliente na operação comercial. Então, entendam esses critérios. Outra coisa, o que precisa fazer para passar de uma etapa para outra? O cliente só sai dessa etapa para a próxima, quando? Definir isso te ajuda muito a enxergar as conversões de vendas. Estou falando coisa muito longe para vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Vocês estão quietinhos? Está muito distante? Você que está sorrindo para mim. Está claro aí? Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos lá. Segundo ponto. Escrever o playbook. Esse é o playbook que a gente escreveu para a própria RD. O que é o playbook? Para a RD é um livrinho, um e-book digital, que nós ajudamos eles a escrever. Para mim, a empresa de tecnologia, que é pequena, não é um livro. É uma coleção de slides de PowerPoint, mas que define claramente, em cada etapa da venda, o que eu espero. O que eu espero da conexão? Eu espero da conexão, por exemplo, uma etapa do meu funil. Entrar em contato com o cliente e entender o problema que ele busca resolver e se o nosso produto atende. Na conexão, o meu vendedor tem que levantar qual é o problema que o cliente está experimentando no nosso software. Qual é o problema que ele tem? O nosso software resolve o problema dele? Se ele fizer um call com o cliente e não descobrir isso, ele não pode tirar o lead de uma etapa para outra do funil. Ou a gente vai estar furado. Quanto tempo demora isso? De zero a cinco dias. Qual é a taxa de passagem esperada que eu espero? Eu espero que passe 85%. Qual é o tempo de call que eu espero entre 5 e 15? Pô, Lúcia, como você é analítica, se isso não é desenhado, gente, tem gente que fica 40 minutos em call aqui, 50 minutos em call. E aí é uma operação completamente sem padrão. E aí, claro que os resultados não são previsíveis. E aí a estratégia super bem desenhada e que você sonhava aquela empresa que ia crescer igual a RD mostrou hoje de manhã para vocês, aquele crescimento genial, não acontece porque a operação está fora de mão. É uma questão de desenhar. Outro ponto, definir os gatilhos de passagem. A abordagem foi realizada, os critérios de público-alvo foram validados, a reunião foi agendada. Tem que ter um checklist para eu tirar um lead de um funil para o outro. Aí o gestor, o dono da empresa, ou eu mesma, quando avalio o meu próprio desempenho, eu bato o olho e eu sei como é que está a minha operação comercial. Ou fica solta. Eu vou ver o lead e vou ver o fechamento. Então, outro ponto. Aqui alguns exemplos de playbooks impressos. Então, a gente falou de processos. Ficou claro o processo, gente? Tranquilo? SLA entre marketing e vendas, desenhar o playbook, definir os gatilhos, fundamental, e definir o funil de vendas.